Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Persil. No vídeo de hoje eu quero te ensinar a utilizar uma exchange descentralizada. Sim, eu tô falando da Uniswap, utilizando a carteira Metamask pelo celular. Então fica ligado nesse vídeo porque é um passo a passo muito importante pra você começar a utilizar e entender essa nova tecnologia das corretoras descentralizadas. Se é a sua primeira vez aqui, já aproveita, se inscreve no canal pra gente ir ao que interessa. Vamos dar uma olhadinha o que é a Uniswap e como funciona a utilização desse aplicativo, dessa corretora descentralizada. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é Uniswap? Como que ela surgiu? De onde ela veio? Por que ela é tão conhecida hoje em dia? A Uniswap foi uma das primeiras corretoras descentralizadas a existirem. Quando eu digo corretoras descentralizadas, eu só quero fazer essa distinção entre a centralizada e a descentralizada pra você entender. Então hoje quando você fala em corretora, em uma exchange, você imagina aquela corretora onde você manda seu cadastro, com seus documentos, prova de endereço, muitas vezes imposto de renda, espera a validação ali do seu cadastro, foto de identidade. E aí sim você pode começar negociando, né? Mandando dinheiro pra corretora, depositando esse dinheiro, validando, comprando, sacando. Tem todo esse processo que é feito com as corretoras hoje em dia. E a Uniswap, ela tem algumas diferenças que são gigantescas, na verdade. Você não precisa ter um cadastro em uma corretora. Você não precisa mandar os seus documentos, você não precisa mandar seu comprovante de endereço. Você só precisa de uma carteira Ethereum que seja compatível com aquela exchange. Exatamente. O que eu tô querendo te dizer é que você utiliza a rede Ethereum pra fazer essas trocas dentro da Uniswap, que é um site, um protocolo criado pra que pessoas que não se conhecem possam transacionar seus criptoativos entre si. Então, qual seria a garantia disso tudo? Primeiramente, os contratos inteligentes que regem toda essa tecnologia, garantem tanto o comprador quanto o vendedor que ambas as partes executem aquilo que está sendo proposto. Então, se o cara está comprando, o contrato garante que o comprador vai honrar com o envio das moedas e o vendedor com o envio do dinheiro, né? Ou vice-versa. Então, sempre as pontas estão garantidas. E é isso que torna a Uniswap tão eficiente e hoje a maior corretora descentralizada a ser utilizada aí pelo mundo. E antes da gente ir ali pro passo a passo, quais seriam as vantagens de você utilizar a Uniswap? Primeiro, você consegue trocar os seus tokens, as suas criptomoedas, de forma instantânea, praticamente, em qualquer lugar do mundo, sem precisar fazer um cadastro em uma corretora. Essa troca é feita automatizada, é garantida, você não precisa deixar os seus dados, suas informações em bancos de dados e em empresa nenhuma. Então, é o que garante também uma certa segurança no envio dos seus próprios documentos para qualquer outra empresa. Mas deixa eu te mostrar na prática como funciona a utilização da Uniswap para que você possa também aproveitar esse protocolo, aproveitar tudo isso que é oferecido ao seu favor. Felipe, você utiliza a Uniswap? Pra caramba, eu tenho utilizado muito a Uniswap para comprar Ethereum, para trocar por DAI, para comprar WBTC, para comprar outras criptos, então eu utilizo muito. Inclusive, se você é uma pessoa que quer utilizar protocolos DeFi, Decentralized Finances, inclusive tem um vídeo aqui no canal que você pode procurar o que é isso, a Uniswap, ela vai ser um baita de um experimento para você entender a lógica por detrás dos DeFis, ok? Então, quando você aprender a utilizar o Metamask, você aprender a comprar o token ali na Uniswap, você vai perceber que quando você for usar um protocolo DeFi, é muito similar. Mas vamos lá dar uma olhadinha como é que faz para começar a utilizar a Uniswap de uma vez por todas, né? Então, galera, a primeira coisa que você vai precisar fazer agora é abrir o seu navegador. Abre aí uma tela aqui em cima já, já aproveita, vai fazendo no passo a passo, vai pausando, vai construindo aí comigo. Então, abre uma nova aba aqui no seu Google Chrome, no seu Firefox, não sei onde você está assistindo, e digita o seguinte, Metamask, exatamente. Esse software aqui, Metamask, vai ser a carteira a que nós utilizaremos aqui no computador, tá? No aplicativo da Status, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, você pode fazer de forma automatizada tudo pelo celular, mas isso vai para um outro vídeo onde eu vou mostrar na prática. Falou, digitou Metamask? Clica nela, e aqui é isso que vai aparecer. A Crypto Wallet and Getaway for Blockchain Apps. Ok? Então, aí tem Buy Store e troca seus tokens. Você pode explorar blockchains, aplicativos, enfim. Então, aqui você tem um pouco do Team, quem que trabalha nesse tipo de protocolo, o que que eles fazem, correto. Nós temos também aqui os Developers, até da parte aqui de GitHub, essas coisas. Nós temos as Institutions, FACs, enfim. Mas o que vai interessar é você vir aqui em Download, e você pode vir em iOS, Android ou Google Chrome. Provavelmente agora você está usando o Google Chrome, ou vai baixar o Google Chrome, caso você não esteja utilizando. Um outro navegador muito bacana é o Brave, tá? Um parênteses. Então, você vai clicar em Install, você vai baixar essa abinha aqui, eu esqueci agora, a extensão. Você vai baixar a extensão, e aí ela vai aparecer aqui em cima. É uma raposinha, tá bom? Então, baixe, e aí eu vou te mostrar o que que você vai fazer agora. Então, uma vez você fez o download da MetaMask, instalou ela, clica nela, e cadastre ela como uma nova wallet. Como que eu faço isso, Felipe? Dá uma olhadinha. Bom, vai aparecer algo muito similar ao que está aqui na minha tela, e você pode vir em Próximos Passos. Caso você já tenha uma carteira Ethereum, você pode recuperar ela aqui, e utilizar através do site, ou você vai cadastrar uma nova. Vamos cadastrar uma nova aqui para você entender todas as etapas. Então, eu clico aqui, ele diz algumas informações, você dê uma lida, porque é importante, faz um Agree, e vai criar uma senha. Então, eu vou criar uma senha aqui. Aí eu concordo com os termos de uso. E aí, então, agora vai aparecer a minha frase secreta de backup. Isso aqui, gente, é muito importante que você anote em segurança, de preferência, sabe aonde? Aqui, ó, em um pedaço de papel. Porque se você guardar isso em um lugar que pessoas tenham acesso, você vai perder teu dinheiro. E caso você, por algum motivo, perca acesso ao seu computador, você pode recuperar novamente os seus fundos através da palavra secreta, tá? Então, é muito importante que você guarde elas com segurança. Então, você clicaria aqui, provavelmente, iria aparecer todas as tuas palavras secretas. Aqui, no caso, eu estou mostrando para vocês, porque é um demonstrativo. Não significa que eu vou usar essa wallet, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, vocês anotem isso preferencialmente em um pedaço de papel, para que vocês não percam. Aqui, ele pede para que você confirme as suas palavras em ordem. Então, no meu caso, seria trend, depois seria point, brass, wolf. E aí, você vai colocando todas as palavras em sequência, conforme você anotou. Talvez você esteja se perguntando, da onde você está pegando isso de cabeça? Não, eu copiei e colhei aqui em cima, tá? Só para ficar fácil de mostrar para vocês, mas não façam isso. Uma vez feito isso, parabéns! Você passou no teste de segurança. Olha cá, olha aqui. Dicas de segurança. Muito importante. Salve o backup em múltiplos lugares. Nunca compartilhe. Cuidado com o pishing. Se precisar fazer o backup novamente, tem como. Caso você tenha alguma dúvida, manda para o suporte. Então, pronto. Aqui já aparece o Uniswap e já as outras exchanges, mas vamos dar uma olhadinha como que funciona isso. Eu vou mostrar para vocês, agora, através da minha wallet, como utilizar a Uniswap. É importante que você tenha fundos ali na sua carteira para utilizar esses protocolos e vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, deixa eu abrir minha wallet para vocês, que eu peguei um Ethereum para poder fazer um teste com vocês aqui na Uniswap e a gente brincar de comprar e vender tokens. Então, a carinha da Uniswap é isso daqui. Você digita uniswap.org, ok? E aí vai aparecer esse site. Volume negociado, mais de 83 bi, liquidity providers, traders, define integration. E aqui ele vai dando várias coisas a respeito da Uniswap. Como faz para utilizar ela? Coloca aqui em cima em Use Uniswap. Você vai clicar aqui, ele vai abrir a interface, a interface, e essa aqui é a carinha dela. A princípio, parece ser algo simples, mas não é. Aqui em cima, no canto direito, provavelmente você vai ter algo como Connect Your Wallet, Connect a sua carteira. Quando você conectar a sua carteira, você vai aparecer para você dar um ok lá para dar autorização. Pode fazer isso sem problema. Felipe, por que o teu já está puxando automático? Simplesmente porque eu já estou com a minha wallet carregada e eu já dei esse tipo de autorização. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma Ethereum nessa wallet aonde eu vou utilizar o protocolo com vocês. Então, como funciona? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui por cima o que são cada uma das coisas. Existe esse pool aonde mostra aonde eu estou dando liquidez para as pools. Como assim, cara? Não entendi nada. Vamos supor que eu tenha um milhão de Ethereums e eu queira fornecer liquidez para o mercado, para que as pessoas tenham liquidez. Eu colocaria dentro de um pool e eu estaria dando liquidez para as pessoas através dos contratos inteligentes. E eu receberia uma FI de 0.3, 0.2 a cada transação realizada. Então, é uma forma muito boa de você ganhar um certo dinheiro com um grande portfólio em hold. Ah, mas eu não tenho um grande portfólio. Posso colocar? Pode, pode colocar. Fica a seu critério. Então, você viria aqui em Add Liquidity. Então, por exemplo, eu poderia colocar um balance de um Ethereum como liquidez e através do token, ok? Mas não é o caso aqui, mas só mostrando para vocês. Aqui tem Uni, mostra um pouquinho os pools. Aqui tem Volt. Mas vamos focar aonde a gente precisa focar. Vamos dar uma olhadinha como faz para trocar tokens, que era o princípio do vídeo. Então, primeira coisa. Estamos aqui na Uniswap. Então, está mostrando que nós temos um balance de um Ethereum, ok? Então, você poderia simplesmente selecionar qualquer uma dessas criptomoedas, esses criptoativos, esses tokens, para comprar outro criptoativo. No caso, nós vamos utilizar o Ethereum, ok? Vamos comprar 0.1 de Ethereum em... Ou melhor, vamos vender, né? Vamos vender 0.1 Ethereum em qualquer uma dessas moedas. Vamos pegar a DAI aqui, ó. Então, a gente vai vender 0.1 Ethereum por 130 DAIs. 130 dólares. E aqui ele já mostra o preço da troca. Minimum Received, é o mínimo que eu vou receber, tá? Porque pode variar a cotação conforme vai acontecendo. E aqui o Price Impact, o quanto que vai ter de taxas para que eu faça isso, ok? Você poderia vir aqui em Swap e aí apareceria 0.1 por 130 DAI. Price Updated, vamos mudar um Accept. Então, já apareceu aqui. Então, Confirm Swap. Waiting for Confirmation. Vocês provavelmente não estão vendo, mas no canto da minha tela acaba de aparecer um pop-up dizendo Gas Fee. Então, eu vou estar gastando 17 dólares de taxa para simplesmente fazer essa transação. Então, eu aceitei, Transaction Submitted, Close, automaticamente já começou aqui em cima, Pending Transaction. Então, já começou a aparecer. Já apareceu um pop-up aqui na minha tela. Vocês não conseguem ver porque a MetaMask é difícil nisso. Mas já apareceu aqui, ó. Swap 0.1 Ethereum por 130 dólares. E se nós formos aqui agora na minha wallet, vocês vão ver que de um Ethereum que eu tinha foi para 0.8.9 e 130 dólares e alguns quebrados em DAI. Filipão, dá para fazer o processo inverso? Dá, dá para fazer o processo inverso. Vamos pegar aqui a DAI, ok? Maximum DAI. Vamos trocar por Ethereum novamente para vocês verem como funciona. Ou melhor, vamos comprar com DAI uma outra cripto. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos ver se tem a Maker aqui. Vamos ver. Ó, você pode digitar aqui, tá? MKR, Maker. Então, eu vou trocar 130 dólares em DAI por 0.8 Maker, ok? Então, já está dando o preço aqui, as taxas. Como não existe, talvez, um pool de liquidez diretamente de DAI para Maker, ele faz o caminho DAI e Ethereum, e Ethereum Maker, ok? Liquidity Provider Fee, menos de um dólar, swap, então vai dizer para mim que eu vou trocar tanto por tanto, naquele mesmo esquema, o Price, Minimum Receipt, Price Impact, Liquidity Provider Fee, é o quanto quem está dando liquidez está recebendo, confirme swap, já apareceu um pop-up novamente para confirmar, essa Gas Fee aqui foi cara, hein? Cara, está sendo 25 dólares. Então, aproveita, já deixa o like no canal, porque só nessas taxas, só em taxa, já foi mais de 30, mais de 40 dólares. Então, já dá o like aí, galera, pelo amor de Deus, porque não tem nenhum tutorial na internet como esse daqui. Então, ó, já vou dar um confirm, já 25 dólares de taxa, transaction submitted, close. O que é aquele pop-up que aparece? Cara, você pode ver no Etherscan, aqui, ó, por exemplo, aqui mostra o quanto eu tenho em DAI, e aqui ele já mostra todo o registro, ó, quanto está sendo feito, o swap, ele já mostra aqui toda a rota, isso aqui é mais, informação assim, mais técnica, tá? Que não é o caso para nós. O que a gente quer ver, na verdade, é o token, é tudo sendo feito. Então, ó, como você pode ver, ele já fez o swap, ele está fazendo agora o swap para o Maker, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Já aparece todo o contrato aqui, o que está acontecendo, então, está dando pending, gas limit, então, cost fee, para vocês verem que eu não estava mentindo, 25 dólares de fee. A transação está acontecendo, está pending ainda, aqui tem todas as informações, das informações de data, enfim, então, uma vez feito isso, o swap que eu tinha em DAI, agora está indo para Ethereum, e Ethereum vai virar Maker, e isso automatizado através da Uniswap e do Metamask do computador. No celular, nós temos a status, como eu já comentei, aonde você faz isso tudo pelo celular, com a sua wallet de celular, o que é muito prático. Eu utilizo particularmente bastante de celular, utilizo também de computador, para alguns aplicativos de FI, algumas coisas nesse sentido, mas a de celular tem sido muito boa, porque às vezes você está na rua, você quer ali mexer, está viajando, levou computador, não levou nada nesse sentido, é bacana como uma segunda opção para utilização. Então, pessoal, para você utilizar a Uniswap, é muito simples, só para a gente recapitular aqui, você baixa o Metamask, instala no seu computador, uma vez instalado, você abre a Uniswap, você tem que depositar, obviamente, o seu saldo lá dentro em Ethereum, acredito que por você estar aqui, você já sabe fazer isso, depositar o seu saldo, caso você não saiba, deixa nos comentários, eu não sei mandar dinheiro para a Uniswap, como eu faço isso? E aí, eu vou te ensinar a fazer esse tipo de coisa, perfeito? Mas você precisa deixar aqui nos comentários, cara, eu não sei mandar dinheiro para a Uniswap, como que eu faço? E aí, eu vou estar te ensinando a fazer isso, para que você perceba. E olha isso aqui que interessante, olha o que acaba de chegar na nossa Wallet, chegou o Maker, aquele Maker que eu tinha feito o Swap de DAI, então o DAI ele reduziu, como você pode ver aqui em Activity, ó, ele saiu Ethereum por Maker, DAI e tudo mais, tá? Então essa, esse foi feito o Swap. Então, caso você não saiba mandar dinheiro para Metamask, deixa nos comentários que eu posso gravar um vídeo, se assim fizer sentido, mas se você curtiu, já deixa nos comentários qual foi a sua sensação de fazer um Swap, uma troca de tokens pela primeira vez. E se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa seu like e já deixa seu comentário.